Oi gente, olha onde eu estou com a pente. Ah, espera. Gente, vim aqui em Minanu de novo. Nossa, tá um vento aqui. Vou encontrar com a minha amiga de novo. Nós vamos andar. Eu ando por aqui. Eu dou risada às vezes sozinha, gente. Porque é muito engraçado. Eles ficam bravam por qualquer coisa. Eu dou risada, gente. E a gente acaba pegando mania dele, sabia? Eu já peguei um monte de mania de turco. Estou aqui na praça de novo. Vou mostrar para vocês aqui, porque aqui é o ponte que a gente encontra. Então vocês vão ver coisa repetida. Só as pessoas diferentes. O tiozinho do milho está sempre aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho a mesquita aqui. Ai, vale a pena visitar essa mesquita, gente. Nossa, eu vou entrar por fora, que não precisa do véu, tá? Olha, daqui tem uma paisagem muito linda da ponte. Olha, gente, que linda. Olha, olha os detalhes. Aqui você pode entrar sem o véu, tá? Por fora aqui. Os azulejos. Ai, acho tão lindo. Hoje é sexta-feira de novo. E tem bastante oração. Olha, estão... As mulheres estão ali rezando. Aqui elas emprestam as roupas, ó. Quem não tiver pode pegar a roupa e o véu aqui, tá bom? Olha lá, o homem vai entregar para a moça uma saia. Ah, não, para o homem, ó. O homem está de short, vai emprestar um... Um saiote. Tá vendo? A criança não pode, gente. Com as pernas e os braços. Olha lá, o homem colocando aqui, ó. Não pode os braços e as pernas para fora. Olha, essa mesquita vale a pena, que ela é muito linda por dentro. É que eu não tenho tempo. Ah, eu vou por aqui, que a gente sempre encontra por aqui. Eu vou atravessar aqui. O pessoal aproveita para descansar na sombra aqui dentro da mesquita também. Olha as meninas, que lindas. Tem umas que é tão linda, gente. Vestida assim. Com a roupa delas. Aqui. Gente, aqui é a pimenta que eu gosto. Acho que é ela, né? É ela mesmo. Ah, não pode colocar a mão. Acabei de ver. Aqui é legal de ver também. Fica bem... Ah, o gato saiu correndo. As tulipas aqui. Mas um dia eu comprei e não deu certo. Não pegou, não. Tem um senhorzinho aqui que vende incenso, que é barato, sabe? Eu vou lá pegar. Que lindo aqui. Olha que gracinha essas que ficam penduradas, né? Aí aqui, gente, ó. Tá vendo lá a mesquita? Aqui tem uma entrada do mercado de especiarias, tá? E aqui atrás, ó, tem mais lojinha. Aqui vende bastante coisa para os animais também. Cachorro, gado, passarinho. Ai, ó. Tá vendo as pombas aqui? Acho que é pomba, né? Ai, gente, olha o coelhinho que gracinha. Que belezinha. Ai, não acredito. Ai, que bonitinho. Oi, menino. Ai, que gracinha. Gracinha e dó que tá preso, né? Olha, gente, cebola. Tudo tem aqui. Eu tenho essa flor aqui. Ela é tão fácil de pegar. Olha que linda. Olha, gente, isso aqui é o açafrão verdadeiro, ó. 200 liras. Verdadeiro açafrão. Tem umas coisas naturais aqui. Ó, gente, comprei esses dois. Ambar e patchouli. Paguei 50 liras nos dois. Aqui é mais barato. Porque eu ando vendo 35, 40. Aí eu venho aqui buscar. Eu já tenho mais dois em casa. Aí a gente gosta bastante de incenso. Partiu, gente. Bora! Bora! Foi no mercado agora cedo, gente Comprar coisa pro café da manhã Que eu não tinha Tinha nada de queijo, nada Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é tipo aquele queijo Que eu comprei daquela outra marca Só que eu fui em outro mercado Nesse mercado não tem Eu comprei um queijo, esse aqui também é gostoso Bem gostoso Comprei ovos Que tava na promoção Comprei ovos Comprei azeite Que também tava com 5 liras de desconto E eu já tava precisando também Comprei azeitonas pretas Gente, uma coisa que eu tenho que admitir Que a Turquia é melhor em azeitona Nossa As azeitonas da Turquia é bem melhor mesmo que a nossa Comprei um pacotinho de bicarbonato Pra desinfectar as coisas E também colocar no ralo Com vinagre e água quente Comprei Comprei Assim, gente A hora que você fica feliz As coisas sobem E passei na turquia E peguei um pão Eu ia pegar um outro Aí ele falou assim Esse aqui acabou de sair do forno Aí eu falei Então dá esse mesmo Ó, tá até no papel aqui E foi isso, gente Eu comprinha Esse sábado de manhã Mais pro café da manhã Então é isso Será que eu não tô fazendo? Já faz um tempo Que eu tava com vontade Ó, já tá até fritando Não pode Eu ralei a batata, gente Bem fininha, tá vendo? No mandolim Coloquei manteiga Aí na hora que ela estiver cozida Já Aqui em casa tá quase fritando Eu bati quatro ovos Ó Tá vendo? Eu bati quatro ovos Aí agora Eu coloco sal Orégano E quando estiver quase pronto A pimenta vermelha Fica uma delícia esse ovo Aí aqui O pepino, o tomate O queijo A azeitona preta E não tem nenhum docinho Porque eu gosto de comer Depois do café da manhã Um docinho com Pra terminar com chá Ou com café, sabe? O tahini daquele mercado Eu não gosto Da marca Ó Daí Eu tampo aqui Pra cozinhar um ovo aqui Já tô fervendo a água No café E é isso Nosso café da manhã E eu vou fatiar o pão agora Ó Ovinho pronto Ai, peraí Que eu deixei o fogo Ligado ali Da água Ó Daí eu salpiquei sal E aquela pimenta vermelha Colocar um pouco de orégano No pipi Orégano não Ai Azeite No Coisa No tomate Tchau 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 Tchau